Gente, a gente tá viajando, mas comprou um peixão. Tomou um desespero pra gente. Vai comprar, né? Eu vi que vai ter, pode... A gente vai ficar lá na casa, só pra poder achar que ela ia mexer. Vai ficar lá, gente. Tá na casa sem bichos e agora que eu não ia mexer. Vovô, quem é o cara mais bonito aqui? Quem é o cara mais bonito que tem aqui? Quem é o cara mais bonito que tem aqui? Quem é o cara mais bonito aqui? Quem é a pessoa mais bonita aqui? Quem é a pessoa mais bonita aqui da sala? Ah, bonita da sala? É. Vamos lhe contar. A beleza... A beleza, hoje em dia, antigamente existia. O profeta. A beleza tem que juntar automaticamente com a educação. Então, ninguém quer bonito. Porque é mesmo a pessoa... É mesmo a pessoa... É bonita, mas... É mesmo a pessoa... É bonita, mas... E quem é a mais bonita então? A pessoa é tão bonita. Não tem mais que eu não. Não tem mais que eu não. Mamãe. 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 É. Quem que é a mais bonita? Aqui? É. Mais bonita aqui? Olha, velho. É mesmo. É mesmo. É, ele vai enrolar, enrolar e não vai parar. Não vai parar. Mas o senhor falou, falou muito bem, viu? Parabéns. Ele vai enrolar e não vai falar. Não vai parar pra não ficar... Não vai ficar... Não vai ficar igual que a outra, né? Não tem nenhum que salve, né? Não tem nenhum que salve, né? Às vezes a pessoa é feia, mas é com simpatia, porque... Não tem nenhum que salve ao cão. O primeiro vai se tremer o o lino. Primeiro vai se tremer o o lino. Não vai ficar no seguinte. Vila, que importa, como o senhor desaparece a beleza. Não desaparece. Porque ele não, um camarão foi em educação. E... O cara endereia o PIPO aqui em cima no telhado, aqui, né? Os amigos meus vinham entrando aqui, né? E só vi a pressão, né? Deixa ele falar, Bruno. Aí ele começou a cobrar 10 contas. Vila, você não é bonito, tá vendo? Você é educado. Começou a cobrar 10 contas, os caras, porra! Tem que pagar 10 contas. A gente tem que arrumar dinheiro ainda. A gente tem que arrumar dinheiro ainda. Não. 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 Faz outra pergunta pra ele. Quando eu faço um pouco. Aqui no canal tem um canal que desde quando vem aqui. Mas é um casal tão simpático. Olha o casal. É um casal tão simpático. Quem que é? A mulher pelada. A mulher pelada. A mulher pelada. Porque a educação. A educação mata. Ele chegou pra Juliana. É duas coisas distintas. Beleza e a educação. Prazer junto. Tá certo. Mandou muito bem. Muito bem. Isso aqui é um presente pra você. E então aqui ó. Presente. Abre aí. Dá o meu agora. O meu tá ai. Eu quero ver vocês passearem. Você dá uma lata de bolacha para ela. Isso aí é o primeiro. Olha a cara da Ana. Desesperado. Ô Bruno. Oi. A Carol quer saber quem é o panetone que está na fila. Tem um panetone que está em cima, que eu olhei e achei bonito. Você gostou dele? Então. Ela é desesperada. Ela até conta quantas pessoas ia para ela tirar. Deixa eu ver seu primeiro. Deixa eu ver seu primeiro. Deixa eu ver se o primeiro. O primeiro só ganhou. Só gostou? Olha o que é isso. Só gostou? Bonita? Legal. Vai usar quando? Fresquinha, né? Isso aqui é o céu também. Olha que valeu. Olha que valeu. Vamos ver se o panetone vai lá. Vamos ver se o panetone vai lá. Vamos ver se o panetone vai lá. Vai vender bolacha? Pera, pera. Ó. Vai dar uma banalhinha, ó. Vai dar uma banalhinha, ó. Olha que valeu. Te amo. Obrigado. É tudo igual? Dá um beijo nela! Tá beijando, amor! Fala obrigada, meu presente! A vovó que sabe por quê? Não, não só o mundo. O chocolate é meu! É da Minnie! É da Minnie! É da Minnie! O seu foi o vestido! Ficou lindo! Jovei na semana seguinte! Meu, você viu? O seu foi o conjunto! Com o chapéu! Também eu sei esse no ano passado! Dá beijo, amor! De presente de Natal! Mas parece que eu não sei! Não sei, meu! Não é! Não dá beijo, não dá abraço! Não! Big Brother agora! Big Brother do Gustavo! Deixa eu ver! Olha que feliz! Não, mãe, não! Você quer arrumar? Minhas caixas! Vou guardar minhas tanqueiras! Gostou! Amélia! Amélia! Gostou da caixa? Vinda! Grazie!